Olá, Rafael! Tudo bom? Como vai? Seja bem-vinda! Tudo bom? Como vai? Como vai? Tudo certinho! Muito bom estar aqui com você, Dr. Rafael, biomédico, biomédico estétil, formado pelo NEPUGA e que tem essa clínica maravilhosa e que vai apresentar pra gente. Mas antes disso, vamos bater um papo? Sim, vamos! Pode sentar, fica à vontade. Que bom estar aqui, Rafael! Estou muito feliz, né? Ver o teu consultório, ver que você acabou após... Tem o quê? Seis meses, seis meses e já está com uma estrutura dessa, trabalhando na área. Isso é muito importante. Quando eu estava fazendo a biomedicina, acabei fazendo estágio em clínica de estética e já saí habilitado, mas não me sentia preparado pra atuar na área. E aí, conhecendo a história da Dra. Ana, vi ali o NEPUGA que surgiu essa oportunidade de fazer a pós, né? E dentro da pós, eu descobri uma outra área que é agora onde eu atuo, que é na parte da tricologia. Então, tem menos de seis meses que eu me formei, né? Na questão de parte de emprego, tudo, eu consegui mudar a minha vida profissional depois de três, quatro meses da pós-graduação. Ali na parte onde a gente tem a parte da aula de mesoterapia, toda essa parte. Você já mudou a tua visão. Você fala, ah, tá todo mundo indo pra cá, eu vou fazer um movimento um pouquinho diferente, vou pro mercado que não é saturado, né? E mesmo assim, eu falo que estética não tem mercado saturado nem da estética. Se você é um bom profissional, você consegue estabilizar, ter clientes, pacientes, enfim. Mas você viu um caminho diferente. Uma oportunidade diferente. Uma oportunidade diferente. E aquilo que eu falo, né? Que sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Você já tava se preparando. Veio oportunidade, olha só. Tchau. 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 Tchau.